Olá, pessoas! Tá tudo bem com vocês? Meu nome é Giovanni Fernandes e nos encontramos aqui no canal Fotografia para Iniciantes pra começar aquela série, Além da Fotografia. Roda a vinheta aí! Peraí, se o objetivo da série é te colocar a par de como você pode ingressar no mercado fotográfico, como é que uma pessoa que não está no mercado fotográfico pode te ajudar a ingressar no mercado fotográfico? Eu acho que eu mereço o dislike, né? Não mereço não, não mereço não. Deixa eu explicar por quê. No início da minha carreira profissional, eu fui eletromecânico automotivo. Então eu trabalhava em concessionárias da fábrica italiana de automóveis de Torino, que é uma forma bonita de você falar Fiat. Então eu trabalhei em algumas concessionárias autorizadas da Fiat. Logo, eu estava bem de frente a um mercado bem competitivo, que é o mercado de vendas de automóvel. Então eu via, tanto na hora do trabalho, até na hora do almoço, vendedores pra lá e pra cá correndo desesperados, fazendo de tudo pra poder vender o carro e ganhar sua preciosa comissão. Depois, quando eu migrei de profissão, fui pra área da informática, que eu comecei a dar aulas de informática, eu também estava de frente a um outro tipo de vendas, que são os vendedores de cursos de informática, vendedores de cursos de inglês e esses vendedores assim. Então a parte de vendas na minha vida sempre esteve bastante presente, mesmo que eu não fosse um atuante direto. Mas eu também já estive bem próximo dessa área de vendas, a ponto de estar nela quando eu fiz o meu cursinho de informática e também quando por alguns meses eu tive a minha mini lan house. Eu acho que eu tenho um pouquinho de propriedade pra falar dessa entrada no mercado, mesmo que eu não tenha vivenciado o mercado fotográfico. Mas eu acho que dá pra ajudar. Mas eu vou deixar o seu like, dizer se sim ou que não. Mas espera o vídeo todo pra decidir se dá like ou dislike. Vamos começar então? Da época que eu montei o meu cursinho de informática, eu percebi o quão importante é um cliente pra você, não só pelo dinheiro. Um cliente pode motivar ou desmotivar completamente o seu trabalho. E ao longo dessa jornada, desde a época da mecânica, eu percebi que tem vários tipos de clientes. Não são poucos, são vários mesmo. Mas o ser humano é um ser naturalmente em constante evolução. É uma questão de adaptação. Logo, dependendo do humor, do ambiente e até mesmo da sua situação financeira, você pode agir de um jeito diferente pra uma determinada empresa e de um jeito diferente em uma outra empresa. Aonde eu quero chegar? Eu vou estereotipar um tipo comum de pessoa interessada no seu trabalho fotográfico. Mas não significa que ela vai agir assim até na hora de comprar um pão. Nós temos múltiplas personalidades quando clientes. Eu sou assim e você também é assim. E um dos tipos de clientes que pode cruzar a sua jornada fotográfica é o cliente sabe tudo. Ele é um tipo peculiar porque ele pode realmente ter o conhecimento fotográfico ou é apenas aquela pessoa curiosa que se inscreve em tudo que é canal de fotografia no YouTube, incluindo esse canal. Um tipo desse realmente pode ter o conhecimento fotográfico, pode ter conhecidos na fotografia e que esses conhecidos terminaram indicando o seu trabalho. Ou por algum motivo, esses amigos fotógrafos desse cliente sabe tudo não podiam naquele momento fazer aquele trabalho que ele precisava tanto. Então, indicaram você ou ele não tem nenhum conhecido na fotografia e ele achou você procurando no Google. Cuidado com esse tipo de cliente sabe tudo. Porque muitas vezes ele não vai gostar de ser conflitado. Porque já que ele tem meio que uma ideia de como é o mercado, ele pode até ter uma ideia de preços. E muitas vezes o preço que você falar pode não ser muito compatível com o preço que ele imaginava. Ou a forma que você falou que faria o trabalho pode não ser muito a forma que ele gostaria que fosse. Conflitar essa pessoa pode fazer você perder o cliente. Porque muitas vezes ele vai querer sempre estar com a razão. Já que aqui é aquele velho jargão, né? O cliente sempre tem a razão. Como agir então com um tipo de cliente desse? Primeiro, como você não sabe se ele realmente é um sabe tudo ou não, entupa ele de termos técnicos. Mas cuidado! Não use termos complexos a ponto de nem você mesmo entender o que está falando. Use termos complexos, mas que você usaria no dia a dia para testar o conhecimento dele. Se ele realmente é um cliente e sabe tudo, você vai perceber que a conversa vai fluir legal e de repente até por isso você fecha uma venda. porque ele vai se sentir seguro de perceber que está conversando com alguém que realmente tem um conhecimento, que seria você. Agora, se você está usando os termos técnicos que você usaria no dia a dia e percebeu que ele começou a fazer uma cara de que não está entendendo nada e em alguns momentos até perguntar o que você falou, por não ter entendido o termo, não aponta o dedo na cara dele e começa a gargalhar. Ninguém nasce sabendo tudo. Você sabe disso. Eu sei disso. Nós não aprendemos fotografia da noite para o dia e ainda estamos aprendendo fotografia. E sabemos que não vamos aprender da noite para o dia. Você não pode querer que seu cliente saiba um termo assim do nada. Eu já passei muitas vezes por isso. Eu lembro há muito tempo atrás que um amigo meu estava falando que ia fazer um briefing com um cliente e eu inocentemente perguntei o que era briefing. Depois de 17 longos minutos gargalhando na minha cara, ele me explicou que briefing nada mais é do que uma reunião, uma troca de ideias do que ele pretende, o que você pode fazer a partir do que ele pretende. Mas de curioso, curioso do jeito que eu sou, eu perguntei para ele o que significava especificadamente a palavra briefing em inglês. Sabe o que ele falou? Ele falou que mora no Brasil e não é obrigado a saber a tradução das palavras. Se ele usa o termo, por que ele não sabe a tradução do termo que ele está usando? Vai que briefing em inglês quer dizer paçoca. Então guarda esse macete. Se você percebeu que o cliente acha que sabe tudo, verifica se ele realmente sabe tudo. Se ele sabe tudo, é bem provável que você consiga fluir uma conversa mais nível técnico com ele, explicar seu trabalho e passar a confiança do seu trabalho para ele e fechar um belo contrato fotográfico. Mas se ele não sabe tudo, e você percebeu que ele tentou demonstrar que sabia, aja normalmente. Demonstre para ele a explicação de alguns termos técnicos, caso ele não entenda, caso ele pergunte. Então, uma boa conversa vai fazer fluir. Mas não existe. Só o cliente sabe tudo. E se eu fosse falar de todos os tipos de clientes que eu vi pelo caminho ao longo da minha estrada não fotográfica e essa pequena estrada fotográfica que eu estou trilhando, eu acho que não daria tudo num vídeo só, não. Mas tem um outro tipo de cliente que eu vejo que começa a aparecer no mercado fotográfico. Com a popularização das redes sociais, termina acontecendo isso. Você, começando no mercado de trabalho, precisa de um feedback dos seus clientes. Mas se você está começando agora, como é que você vai ter esse feedback? Esse é o maior problema. O Facebook é um exemplo. Você cria lá a sua página e fica aberto um espaço ali para as pessoas darem um feedback do seu serviço. Mas, infelizmente, são poucos os clientes que falariam bem do seu trabalho. Não é uma baita sacanagem? Não esquenta. Isso já é do ser humano. Quer uma prova que você já fez isso e eu também? Me diz aí, quantas vezes você já ligou para alguma central de atendimento para elogiar a atitude de um vendedor, elogiar um produto, fazer um elogio qualquer? Quantas vezes você já fez isso? Felizmente, como eu mencionei lá no início do vídeo, nós, seres humanos, estamos em constante evolução. E para isso, precisamos nos adaptar. Então ainda há tempo de nos adaptar. Comece a elogiar mais e criticar menos. E você que está começando aí no ramo fotográfico e precisa de feedback lá na sua página, faz um macete que eu acho que quase todo mundo usa. Fotografe família, fotografe conhecidos, amigos, desconhecidos, faça de graça se precisar. E depois, peça um feedback sincero do seu trabalho. Mas ó, pede para sua mãe não exagerar na opinião ali, tá? Senão pega mal. E você aí, conhece algum outro tipo de cliente? Então, bota aí nos comentários. Com isso, meus amigos e minhas amigas, eu vou... Olha só, tem um cliente que ele gostou das minhas fotos. E ele quer fechar um contrato comigo. O problema é que ele está querendo saber quanto eu cobro. E agora? Eu não tenho ideia nenhuma de quanto cobrar por um serviço. Ainda bem que esse é o tema do próximo vídeo, de domingo que vem, ao meio-dia. Então, meus amigos e minhas amigas, espero vocês lá. Vão na sombra, que eu já estou na paz, que semana que vem tem muito mais. Tchau!